Atenção Atenção Quem vai falar agora sou eu Eu fiquei calado esse tempo todo Não vou mais baixar minha cabeça pra ninguém Ninguém vai me dizer o que eu devo fazer Eu faço o que eu quiser Eu falo o que eu quiser Eu peço o que eu quiser Eu uso o que eu quiser Eu quero o que eu quiser Eu sou o que eu quiser ser Eu faço o que eu quiser, eu falo o que eu quiser Eu penso o que eu quiser, eu uso o que eu quiser Eu quero o que eu quiser, eu sou o que eu quiser ser Eu vou botar a minha cara pra bater E defender as minhas imperiões Não tornei o que os outros vão pensar de mim A vida é minha e eu não devo nada a ninguém Eu faço o que eu quiser, eu falo o que eu quiser Eu penso o que eu quiser, eu uso o que eu quiser Eu faço o que eu quiser, eu falo o que eu quiser Eu penso o que eu quiser, eu uso o que eu quiser Eu quero o que eu quiser, eu sou o que eu quiser ser Eu penso o que eu quiser, eu quero o que eu quiser Eu falo o que eu quiser, eu penso o que eu quiser Eu uso o que eu quiser, eu quero o que eu quiser Eu sou o que eu quiser, eu sei Eu faço o que eu quiser, eu falo o que eu quiser Eu faço o que eu quiser, eu falo o que eu quiser Eu sou o que eu quiser, eu quero o que eu quiser Eu sou o que eu quiser Eu sou o que eu quiser Legenda Adriana Zanotto